Música Programa Portal SC com Joaquim Padilha Aqui no stand da Mundo Corrida, um stand bacana que fala sobre todo tipo de corrida. Eu estou aqui com a fisioterapeuta Ellen Favaro, ela vai falar um pouquinho do tênis apropriado para correr, isso faz diferença na hora do resultado e também para não causar nenhum tipo de acidente, é isso Ellen? Isso mesmo, aqui a gente está fazendo o teste da pisada, a gente analisa a pessoa correndo na esteira, a gente faz a filmagem e a gente coloca em câmera lenta e pela análise dos pontos que nós temos como referência, a gente consegue detectar o tipo de pisada dele durante a corrida, que seria o mais funcional para ele, que é um atleta de corrida, ou que aqui é começar agora a correr. Então, quem quer começar a correr não pode pegar o primeiro tênis que está no armário e já começar? É, legal que ele tenha todo um acompanhamento médico, fisioterapêutico, até nutricional, mas seria assim, de começo legal ele pelo menos detectar o tipo de pisada que ele tem para comprar um tênis apropriado e ele começar a correr. O que acontece se ele usar um tênis que não é apropriado? O que acontece com ele? Então, ele não necessariamente a gente pode afirmar que ele vai ter algum tipo de lesão, algum tipo de coisa, mas seria o mais confortável para ele começar e futuramente, de repente, alguma lesão por aquele tipo de pé que ele tem possa ser evitada mais futuramente. Quem não tem essa máquina aqui filmando o tênis, como é que faz? É legal sempre estar reparando no desgaste do tênis, então cada tipo de pé tem um desgaste diferente durante a corrida, a pessoa mesmo pode olhar embaixo da sola do pé e sempre tomar cuidado também, não olhar onde é que está gasto e achar que é onde ele tem que comprar a correção, que às vezes é diferente. Então é sempre legal ele estar podendo acompanhar como profissional mesmo. Legal, então aí, a dica da Ellen, cuidado com o seu tênis. Obrigada. Legal, vamos ver o pessoal fazendo o treinamento aí. E aí E aí E aí E aí E aí